Olá pessoal, quero trabalhar com vocês a diluição das soluções. Então, diluição é um assunto que aparece muitas vezes na química, em operações de laboratório. Você às vezes tem uma solução, estoque, tem uma grande concentração de uma substância e você precisa daquela substância numa concentração mais baixa. Então, você vai simplesmente fazer um processo de diluição. Então, o que é a diluição? Bom, você certamente já fez diluições aí muitas vezes na vida. Por exemplo, no teu cotidiano pode ser que você tenha um suco que você quer tomar, um suco concentrado, e você simplesmente bota um pouco de água naquele suco e com isso ele não é mais tão concentrado, a concentração abaixou. Então, você tem ainda a mesma quantidade de material dissolvido, a mesma quantidade de soluto, porém num volume maior. Então, a gente diz que a concentração é menor e que foi diluído, certo? Então, é isso. Tem alguns cálculos envolvidos nesse processo, a gente vai também explorar eles. A título de exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma quantidade de sal, eu quero fazer uma solução, primeiro eu vou fazer uma solução mais concentrada, e a seguir essa solução concentrada eu vou diluir para uma concentração que me interessa depois, certo? Então, eu primeiro preciso que esse sal não esteja na forma sólida, eu preciso dele dissolvido. Então, eu vou dissolver ele. Falar em dissolver, né? Todo mundo compreende a diferença entre dissolver e diluir. Na química a gente trabalha com sentidos específicos para cada uma dessas palavras. Dissolver é o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse material que está sólido, vou adicionar o solvente, de modo que ele deixe de ser um material sólido, ele vai ser um soluto dentro de uma solução. Então, eu vou pegar, meu objetivo é dissolver 14 gramas de sal. Eu botei aqui a balança, liguei a balança, ela já está zerada, e eu vou adicionar. 13,9, está oscilando, 13,9, indo para 14, mais um pouquinho só. 14, tá? Observa que está dando 14. Bom, gente, se eu apenas dissolver o sal na água, vai ficar um líquido incolor e não vai ser tão fácil de a gente enxergar. Então, eu vou pegar uma pequena quantidade de corante alimentício, só para a gente poder enxergar a nossa solução. Certo? Vou botar um pouquinho de corante ali. E bora preparar a nossa primeira solução. De água. Como é que vai funcionar? Eu vou dissolver todo o sal. E transferir ele. Para uma proveta. Nessa proveta, eu vou conseguir completar o volume de água até a marca de 100 ml, que é o que eu quero. Pronto. Está feita a solução. Só que agora eu preciso pegar as provetas, que eu esqueci lá do outro lado, desse canto. Bom, então, a gente tem 14 gramas de sal dissolvido aqui, mas o volume da solução eu não sei. Eu não medi. Para medir, eu vou utilizar essa proveta de 100 ml aqui. Na verdade, eu vou completar o volume até chegar em 100 ml. Bora lá fazer isso. Para transferir todo o sal, não ficar nem um restinho ali, vou despejar aqui um pouquinho de água. Vamos ver não. Está quase no 100 ml. Vou botar aqui. Só um pouquinho. Bom, está aí. Temos 100 ml na solução. Eu até poderia misturar ela para ficar homogênea. Vocês podem perceber que aqui em cima está um pouquinho mais diminuído, porque eu coloquei água e ainda não misturei. Aqui embaixo está mais concentrado. Gente, qual é a concentração dessa solução? A nossa solução 1, a nossa primeira solução. 14 gramas é o que nós temos de solúvel. Temos de sal. Qual é o volume dessa solução? 100 ml. Então, o volume da solução é 100 ml ou 0,1 litro. Então, a concentração seria a massa de soluto pelo volume da solução, nesse caso. 14 gramas por 100 ml dá 0,14 gramas por mililitro. Ou, se tu quiser, em gramas por litro, 14 gramas por 0,1 litro dá 140 gramas por litro. Então, está aí a concentração 1, a concentração da primeira solução. Certo? Agora que a gente tem a nossa primeira solução, a gente vai fazer uma solução mais diluída. Aí é que vem o momento da diluição da solução. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa segunda proveta e vou colocar 250 ml. 250 ml, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou combinar esse volume de solvente, água, com a solução 1. E eu vou, assim, produzir a solução 2, que é uma solução mais diluída. E a concentração da solução 2 vai ser mais baixa. E a gente vai calcular. Eu vou pegar e misturar aqui. Para transferir todo o material da solução 1, eu vou jogar um pouquinho aqui e lavar as paredes. 100 ml mais 250 ml resulta em uma solução com 350 ml. E está aqui. Vocês podem ver. Nesse beck, a gente preencheu até 350 ml. É uma solução mais diluída, está num tom de amarelo um pouco mais fraquinho do que inicialmente. E a pergunta é, qual é a concentração agora? Aí é que está, gente. Eu vou pegar a massa de soluto, que ainda é 14 gramas, e dividir pelo novo volume. E qual é o novo volume? 350 ml. Então, 14 gramas sobre 350 ml, dá quanto? Poxa, essa aí é um pouquinho mais difícil de fazer de cabeça. Bom, essa aqui tu calcula e vê o que dá. Bom, segundo os meus cálculos, dá 0,04 grama por mililitro, ou ainda 40 gramas por litro. Você encontra isso aí? Então tá, vamos ver o desenvolvimento dos cálculos e uma fórmula bem importante para relacionar esses resultados. Que é aquela famosa fórmula da diluição. Concentração 1, volume 1, é igual a concentração 2, volume 2. Bora lá ver?